Música Olá gente e sejam muito bem-vindos aqui a mais um Cine Time! Bem, não sei o que é que me deu, esta introdução foi assim um pouco esquisita, mas sempre foi um pouco diferente do que aquilo costuma ser, não é? O realizador Christopher Nolan está de volta às salas de cinema e desta vez ele traz-nos um épico da Segunda Guerra Mundial com o filme Dunkirk. Se tu gostas aí desse lado do ecrã, se ainda não viste este filme, se gostas de cinema de guerra ou filmes baseados em factos verídicos, então fica por aí para ver já a seguir um pouco da minha opinião e sobre o que é que eu achei sobre este filme. Será que vale a pena vocês irem no ver ao cinema ou mais vale que vocês esperem que ele chegue em formato DVD ou Blu-ray para vocês poderem ver confortavelmente em vossa casa? Música Sejam bem-vindos de volta! Se vocês têm vindo a seguir o trabalho do realizador Christopher Nolan com a trilogia Batman, com o filme Inception ou com Interestelar, uma das coisas que vocês devem ter reparado é que todos esses filmes ultrapassam sempre a barreira das duas horas de duração. Em alguns casos, alguns desses filmes chegam quase que a atingir as três horas de duração, como é o caso do Cavaleiro das Trevas Renas e o Interestelar. Mas neste caso, este filme, Dunkirk, atinge apenas a marca da hora e 45 minutos. E vocês vão começar a pensar, é pá, só uma hora e 45 minutos? Isso não é muito normal nos filmes de guerra? Pois não, Tiago, principalmente nestes filmes que são baseados em factos verídicos. Sim, é verdade, isto não é muito normal nos filmes deste tipo, principalmente quando são filmes baseados em factos verídicos, mas isto tem uma explicação. É que, na realidade, este filme não perde tempo com historiezinhas, de amor, com romancezinhos entre aviadores e enfermeiras, entre fuzileiros e enfermeiras, vocês já sabem, aquela história do costume e nem sequer perde tempo com aquelas historiezinhas de amizades entre soldados. Porquê? Porque neste filme, pura e simplesmente, não há tempo para isso. Vocês sentem ali constantemente a tensão e aliando as cenas tensas à banda sonora de Hans Zimmer? Então, meus amigos, há certas alturas que vocês vão ficar agarrados à cadeira dos cinemas a pensar o que é que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar algum destes personagens que eu ando a seguir? Vocês não sabem, porque a música vai sempre encrescendo e aliando isso à situação em que os personagens estão, a tensão é criada e, nesse aspecto, o realizador consegue fazer um bom trabalho. Aliás, é algo que ele consegue fazer tanto neste filme como nos filmes anteriores. Já agora aproveito aqui para dar uma pequena curiosidade sobre este filme. é que ele foi gravado exatamente no sítio onde os acontecimentos verdadeiros se passaram e, aliando a isso o facto de que a Praia da Normandia, a praia onde os aliados, uns anos mais tarde, voltaram a tentar invadir a Europa, desta vez liderados pelos americanos, essa praia, a Praia da Normandia, fica um pouco mais abaixo da praia onde foi gravado este filme. Quanto às cenas de guerra deste filme, bem, se vocês quiserem tirar total partido das emoções e da experiência deste filme, recomendo que vocês vão vê-lo numa sala de cinema não esperem que ele chegue em formato DVD ou Blu-ray e, de preferência, vão vê-lo numa sala IMAX. E vocês aqui têm um pouco de tudo. Têm navios a serem bombardeados, têm a praia a ser bombardeada, têm pequenas batalhas aéreas, por isso também não esperem aqui centenas de aviões no ar. Assim, cenas ao bom estilo da Guerra das Estrelas em que vocês veem centenas de naves a chocarem umas com as outras em grandes batalhas. Isto são coisas mais terra-a-terra e são o mais baseado possível naquilo que aconteceu na realidade. Ao contrário das cenas de ação do filme Parlarva de Michael Bay, aliás, do bom estilo de Michael Bay, com explosões por todo o lado, em que existem 100 explosões ao mesmo tempo no ecrã e nós ficamos assim sem saber o que é que raio está a passar, neste caso vão vendo pequenas sequências de ação ao longo de todo o filme. Elas estão distribuídas e não há assim propriamente uma cena de ação extremamente exagerada. Se vocês repararem, é algo que os filmes do Christopher Nolan costumam ter. Têm bastantes cenas de ação, mas nunca são muito exageradas. E se aliarmos a isso ao facto de os efeitos especiais aqui serem muito poucos, e quando eu digo efeitos especiais estou a falar efeitos digitais, obviamente existem montes de efeitos práticos, explosões verdadeiras, tiroteios verdadeiros, aliás, só para vocês terem uma pequena ideia, eles gastaram 5 milhões de dólares para fazerem o restauro de aviões nazis verdadeiros daquela época, aviões esses que foram usados durante o filme. Os aviões que vocês veem são verdadeiros, não são feitos a computador, e isso é uma coisa que ajuda-nos a entrar um pouco mais no filme, porque nós podemos ver que as cenas de ação são extremamente realistas. E por isso, a nota final que eu vou dar a este filme vai ser de 4 baldes e meio de pipocas. É um dos melhores filmes do ano até agora, sem sombra de dúvidas, e quase que aposto que vai ser um dos filmes nomeados para os Oscars do ano que vem. E se não for, meus amigos, vai haver um estardalhaço do caraças, porque este filme está ali no poã, está todo pipi, está todo bem feitinho. Não é um filme perfeito, não há filmes perfeitos, mas é sem dúvida um que vocês não se vão arrepender. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma vez e como sempre, muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado por continuarem aí desse lado, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem saber mais algum detalhe sobre este filme, não hesitem, basta irem aqui embaixo à zona dos comentários, que como sempre, eu irei lá trocar umas opiniões com vocês. E assim, vou-me despedir de todos vocês, até ao próximo vídeo, e corta para este.